Então vem fuder por nós, vem se parar de palhaçar Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a novia querendo calor, olha a novia eu já vou te falar Então pode vir com nós, vai fazendo a posição Novinha, novinha quer pequeno ou quer grandão Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Então vem fuder por nós, vem se parar de palhaçar Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada A novia querendo calor, olha a novia eu já vou te falar Então pode vir com nós, vai fazendo a posição Novinha, novinha quer pequeno ou quer grandão Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Olha a mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada